E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Drak Tutoriais E hoje eu vou lhe dar a dica de um aplicativo que vai lhe ensinar a cantar melhor É o seguinte, se você está aprendendo a cantar ou está tendo aula de canto E você quer, tipo assim, se aperfeiçoar melhor Você pode utilizar o aplicativo aqui chamado Sing Sharp Se você colocar Sing Sharp ou Learn to Sing Sing Sharp, Aprende a Cantar Vai aparecer esse aplicativo aqui que eu vou deixar também na descrição do vídeo Mas enfim, é um aplicativo que ele vai lhe ensinar a cantar melhor E é claro, tem alguns exercícios de canto Ele vai estar em inglês, mas não tem problema porque ele dá certo também em português, entendeu? Então aqui eu vou colocar em avançar, 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 avançar Enfim, vamos lá Primeiramente aqui, Sing Sharp O seu professor profissional de canto Vou colocar aqui como Guest, ou seja, convidado Porque eu não quero vincular a minha conta de e-mail aqui nesse aplicativo agora, beleza? Ele vai atualizar alguns detalhes Eu vou esperar aqui para eu poder ele atualizar Pronto! Ele colocou aqui, ó, Start Now Ele vai ter que permitir o uso do microfone Então eu vou colocar aqui, ó Permitir o uso do app Ele vai dar aqui algum vídeo do YouTube ensinando e tudo Mas no meu caso aqui, deixa eu ver aqui Tem como pular, pronto Vamos pular aqui, ó Start Vou colocar em Start E agora ele vai fazer o seguinte, ó É... Eita, não deu nem tempo de eu testar aqui que ele já pulou Enfim Então eu vou colocar o vocal range Ou, no caso, qual vai ser a distância focal do seu áudio, entendeu? Então ele pede para eu colocar aqui Falando, primeiramente, o mais grave até o mais agudo, entendeu? Então, primeiramente, eu vou ter que cantar o mais grave que eu conseguir Então... Eita, só consegui isso aqui Eita Agora o mais grave, né? Vamos tentar aqui, ó Ai, meu Deus Bem, acho que isso aqui é o intervalo vocal que eu consigo, entendeu? Do meu mais grave Até o mais agudo, entendeu? Então eu vou colocar aqui, ó É... Pressionar aqui para poder continuar, né? Pronto! Então eu confirmei aqui a distância focal que eu consigo alcançar E ele fala Ah, esse aqui é o meu Do A2 ao D5, entendeu? Ah, é lá Mas enfim, aqui Eu vou colocar aqui, ó Qual é o seu gênero? Vou colocar masculino E ele fala aqui, ó É grave Isso aqui eu esqueci Tem um tenor Tem... Enfim Coloca aqui para terminar aqui Porque ele vai ter que concluir Qual é o tipo de cantor que eu sou, entendeu? Então como eu sou esse daqui Eu sou o tenor Vou colocar aqui, ó Explorar lições relacionadas a eu que sou o tenor Então aqui vai ter alguns exercícios que eu posso fazer Então nesse caso aqui, pessoal Tem exercício de aquecimento vocal Então aqui eu vou colocar em start Ele fala para a gente colocar um headset Ou um fone de ouvido No caso aqui eu não vou colocar Porque é só para o vídeo aqui Então não tem problema tanto, entendeu? Então eu vou colocar em start E eu vou ter que tentar falar isso aqui, ó Eita, é difícil, viu? Opa, estou conseguindo Opa, estou conseguindo Eita, foi quase É difícil, pessoal Mas enfim Está aqui a dica Você pode agora praticar Suas aulas de canto sozinho Porque é claro Você tem que aprender A falar os vários tons corretos, entendeu? Então aqui Está aqui, pessoal Está aqui a dica Qualquer dúvida É só mandar nos comentários Se gostou desse vídeo Que gostei aqui embaixo E é claro Para copiar mais vídeos como este E outros diversos vídeos Relacionados ao mundo da tecnologia É só se inscrever no canal Drac Tutoriais Vejo você no próximo vídeo Até a próxima E falou!